Estamos nós, outra vez em direto, sim, onde eu ontem cá estive e hoje estou cá novamente. Boa noite, alô, alô, boa noite. Como estão? Espero que esteja tudo, tudo bem por aí, tudo ótimo. Por aqui também está tudo bem. Eu hoje venho aqui partilhar convosco exatamente como é que o AudioMartin se tornou, ou é realmente aqui, uma tendência de mercado. É exatamente sobre isso que eu venho aqui partilhar hoje. Boa noite, boa noite. Espero-vos bem, espero que esteja tudo ótimo por aí. Por aqui também está tudo ótimo. E quem estiver aí a chegar, por favor, dê-me aqui uma ajuda. Já sabem que eu pergunto sempre isto. Digam-me, por favor, como é que está aí a chegar, o som, a imagem. Já sabem que isto é sempre uma pergunta importante e que eu gosto sempre que me ajudem aqui neste aspecto. Deixa-me lá ver se estou aqui a ver os comentários. Colocar aqui tudo prontinho, aqui o meu back office, tudo prontinho. Aqui o meu microfone hoje está aqui a querer cair, mas acho que já está aqui equilibrado. Boa noite, boa noite. Isto está aqui um bocadinho torto. Vamos lá ver então. Vamos começar aqui a nossa live. Vamos começar aqui o nosso direto. Vamos começar aqui a partilhar convosco como é que realmente o AudioMartin se pode ou se está a tornar realmente aqui uma tendência de mercado. Sim, a verdade é que se calhar nem demos muito bem por isso, mas o AudioMartin está-se a tornar aqui uma tendência de mercado. E muitas vezes aqui de forma bem simples, muitas vezes aqui de forma, eu diria até se calhar despercebida, a passar despercebida. Quem realmente aqui ainda não está muito consciente sobre a forma como utilizamos o AudioMartin, a forma como as marcas estão a utilizar o AudioMartin, provavelmente ainda não se deu conta dessa mesma utilização e por isso eu venho aqui hoje partilhar convosco de que forma é que as marcas estão já, sim, já. É uma tendência de mercado de 2022, é uma tendência de mercado que está a começar a cada vez ser mais forte. Sim, cada vez mais forte. Cada vez mais fortemente as marcas estão a apostar no AudioMartin e por isso é que eu resolvi vir aqui partilhar convosco. Ah, ok, está tudo ok com a sua imagem, perfeito, perfeito, ainda bem que está tudo ok. Então, quero mais uma vez vos dar as boas-vindas, mostrar aqui a minha gratidão por estarem aí desse lado, por estarem comigo, por estarem também aqui a querer aprender mais, a querer saber mais sobre AudioMartin, a querer saber mais sobre como é que se transforma aqui o AudioMartin numa estratégia de negócio. É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, dizer-vos mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas, é um gosto estar aqui convosco, é um gosto estar aqui a partilhar convosco sobre esta minha paixão, que é o podcast e também um pouco aqui do AudioMartin, já que o podcast é uma, sim, vou já começar aqui a desvendar. O podcast é uma das estratégias de AudioMartin, o podcast é uma das estratégias utilizadas como AudioMartin, mas existem bem mais do que o podcast e é exatamente sobre isso que eu venho falar aqui hoje. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. E então, para quem não me conhece, olha, digam-me só se está ok com a sua imagem, eu acho que aqui no Instagram já me disseram, digam-me aí no YouTube ou no Facebook se está tudo ok, eu espero que sim, que esteja tudo aí a chegar nas melhores condições. Estava eu a dizer, para quem não me conhece, se calhar vou começar por me apresentar, porque há aqui pessoas que ainda não me conhecem, nem há aqui pessoas que ainda não estiveram aqui comigo ao vivo, por isso vou começar exatamente por falar um pouquinho sobre mim, quem é que é a Liliana FM e como é que o podcast, como é que o AudioMartin surgiu aqui na minha vida. Eu ajudo empreendedores a dar voz aos seus negócios, através do podcast, e assim a conseguirem comunicar com mais impacto e com mais confiança. Sim, através do podcast nós conseguimos gerar impacto nas pessoas para quem falamos e conseguimos também gerar mais confiança em nós próprios, mais confiança na forma como estamos a comunicar, mais confiança no discurso que nós vamos tendo. E é aqui bastante, é aqui um ponto bastante interessante, que é, muitas vezes quem começa pelo podcast, adquirir mais confiança para depois começar a comunicar de outras formas, nomeadamente através do vídeo, nomeadamente a ter um discurso muito mais confiante, muito mais orientado, um discurso que demonstre realmente quem eles são, que conecte com a audiência, que conecte com quem está a ouvir ou a ouvi-los. Então o podcast tem realmente aqui este poder, este poder de transformar e de levar confiança à pessoa que está realmente aqui a dar voz aos seus negócios. Por isso é que eu digo que é realmente muito mais fácil começar pelo podcast e depois passar para o vídeo. Porquê? Porque vamos ganhar esta confiança no podcast, ao namorarmos com o nosso microfone, ao estarmos realmente aqui a partilhar a nossa mensagem com o mundo, através da nossa voz, ganhamos esta confiança e depois será muito mais fácil estarmos à frente de uma câmara, será muito mais fácil estarmos à frente de uma audiência e estarmos aqui a partilhar a nossa mensagem com o mundo. Faz sentido? Espero que sim. Eu quero ainda partilhar convosco que, se calhar, e eu vou desvendar isto aqui convosco, há uma Lidiana antes e há uma Lidiana depois do podcast. E é exatamente sobre esta confiança, é exatamente sobre esta falta de confiança e sobre realmente esta dificuldade em comunicar, quer seja de forma consistente, quer seja de confiante, ainda na internet. E eu já sabia que ia ser desafiante, claro. Sair de um presencial, sair de um mundo mais offline e passar para um online, é sempre desafiante, há sempre aspectos que nós temos que nos adaptar, há sempre coisas que nós temos que aprender, há sempre plataformas que nós temos que dominar, há sempre aqui um tempo de aprendizagem e eu já sabia que isto ia ser desafiante. No entanto, eu sabia também que esta comunicação na internet, este agregar de valor para a minha audiência, era essencial. Sim, eu já sabia disso, eu já sabia que era mesmo muito, muito necessário que eu pudesse, que eu tivesse esta intenção de agregar valor à minha audiência. Isto também eu já sabia de antemão. Então, se eu já sabia que era preciso agregar valor, se eu já sabia que era preciso comunicar, eu tinha que arranjar formas de, lá está, de comunicar, não é? De comunicar com a minha audiência. E eu pensei, ah, se calhar vou aqui pelo mais fácil, certeza que vou ter logo resultados e vai ser muito mais eficaz. E o que é que eu fiz? Comecei então pelo famoso e já antigo artigo de blog. Mas não era assim tão fácil como eu imaginava. Nem pouco mais ou menos, não. Não era assim tão simples como eu imaginava. Nem pouco mais ou menos. Eu, uma mulher de ciências, realmente aqui uma mulher que dizia muito em poucas palavras. Então, na verdade, é que eu comecei a perceber que o artigo de blog não era para mim. Não funcionava, não tinha nada a ver comigo. Não era realmente aqui algo que eu tinha que apostar e que eu queria apostar se tanto. Então, resolvi experimentar. Ok, artigo de blog não dá, não é para mim, não funciona. O que é que eu posso experimentar? Ok, resolvi então experimentar o vídeo. Sim, aquele mal famado vídeo. E como é que seria estar à frente de uma câmara? Eu que sempre, em todos, vamos lá pensar. Se calhar em casamentos e batizados, onde nós lidamos mais facilmente com uma câmara ou até em festas, em eventos em que estamos presentes e que tem lá uma, quer seja uma câmara fotográfica, quer seja uma câmara de filmar, eram sempre as situações em que eu literalmente fugia daquela situação. Era exatamente isso que acontecia. No entanto, eu resolvi atacar o boi pelos cornos. Desculpem-me a expressão, mas é mesmo assim. E resolvi na mesma experimentar o vídeo. Isto já há bastante tempo, já aqui há quase há três anos. E a verdade é que eu não me sentia muito à vontade perante o vídeo. Não, eu não me sentia nada à vontade perante uma câmara. Para além de ter imensas variáveis para continuar, como a luminosidade, como o cenário, como também o enquadramento, eu também tinha que me sentir bem à frente de uma câmara. E a verdade é que eu não me sentia nada bem. Eu sentia-me em pânico, quase, perante uma câmara. E isto não quer dizer que não vá funcionar para ti. Não, nada disso pode funcionar para ti. E para mim, naquele momento, não funcionou. Foi então que eu decidi que... Não, também não era por aí. Também não eram as câmaras as minhas melhores amigas. Também não me sentia à vontade. Então, não era mesmo por aí. Mas continuei aqui a insistir ainda durante algum tempo, até surgir aqui uma alternativa. Foi então que fui desafiada, por uma das minhas mentoras, a experimentar aqui o podcast. Eu, que já há muito tempo era como assumidora do podcast. Eu, que já há muito tempo era fascinada pelo mundo do podcast, pelo mundo da rádio, que ouvia muito a rádio. Ainda sou do tempo em que nós estávamos a ouvir rádio e carregávamos no rec para gravar os nossos cassetos para podermos ouvir as músicas. Eu, que já há muito tempo era fascinada por este mundo e que era apaixonada também por ouvir o podcast, nunca senti que o podcast fosse para mim. Não, eu nunca senti que o podcast fosse para mim. Por quê? Porque eu pensava que o podcast era para quem tinha uma grande equipa, que eu pensava que o podcast era necessário ter um estúdio XPTO. Mas não, era muito mais simples do que aquilo que eu imaginava. Então andei realmente aqui a pesquisar, a informar-me mais e comecei a dar voz ao meu negócio. E isto através do podcast, que é uma das estratégias de audio marketing. Eu comecei realmente a utilizar estratégias de audio marketing na minha comunicação. E naquele momento, tudo mudou. Sim, eu senti-me muito à vontade com o microfone, eu senti-me super bem de não ter aqui uma câmera para a qual tinha que olhar e imaginar a minha audiência. Apenas com o microfone eu podia estar aqui na minha mente a imaginar a minha audiência. Apenas isto de forma simples. Foi então que eu pensei, sim, é por aqui. Eu vou continuar aqui a apostar no podcast, eu vou continuar a apostar em estratégias de audio marketing na minha comunicação. E assim foi. Desde aí, nunca mais deixei de utilizar estratégias de audio marketing na minha comunicação. Esta estratégia de comunicação, através do áudio, trouxe-me mais consistência. Que eu consegui começar a partilhar com a minha audiência episódios semanais. Que eu consegui estar a preparar conteúdos semanalmente para a minha audiência. E trouxe-me também confiança. Confiança. Sim, a verdade é que com o podcast eu tornei-me muito mais confiante à frente da câmera. Sim, está muito mais à vontade. Para mim agora já é muito mais fácil, muito mais simples estar aqui à frente de uma câmera. Então trouxe-me tudo isto. E permitiu-me ainda comunicar de uma forma diferenciadora. Sim, permitiu-me comunicar de forma diferenciadora. Isto é ou não é aqui uma grande mais-valia que o audio marketing tem? E que nós depois podemos utilizar noutras formas de comunicação. Claro que sim. É mesmo uma grande mais-valia. Foi então que, foi então por causa disto tudo que eu resolvi aqui vir partilhar contigo, mais sobre o audio marketing e mais como é que o audio marketing te pode ajudar a ti. Visto que o audio marketing neste momento, em 2022, é uma das tendências de mercado. E quem ainda se utiliza muito pouco em Portugal, assim sendo, tem aqui uma grande margem de crescimento. Assim sendo, quem utiliza diferencia-se do resto. Assim sendo, quem utiliza está, no fundo, a fazer diferente. Está, no fundo, a chegar à sua audiência de forma diferente. E é exatamente sobre isto, sobre a forma como, neste momento, as marcas e as empresas utilizam o audio marketing nos seus negócios, que eu resolvi aqui vir partilhar contigo. E, na última semana, num story de uma influência, eu dei de caras com a utilização de uma estratégia de audio marketing. E eu vou passar a partilhar contigo exatamente qual é que foi o story. E eu acabei. Deixem-me ver se eu aqui no Instagram como é que consigo partilhar. Deixa-me lá ver. Será que é esta? Acho que não. Desculpem lá. Eu andei aqui à procura no Instagram. A ver se consigo partilhar convosco nos preços vistos. Não consigo. Deixem-me lá ver. Já voltei. Perdoem-me. Aqui no Instagram sou-me a ver com neve. Mas eu estou aqui a tentar voltar ao normal. Olhem. No Instagram não consigo partilhar convosco aqui realmente a imagem. Por isso, fica aqui a intenção. Se quiserem, vão até ao Facebook e ao YouTube, onde eu estou aqui a partilhar realmente a imagem. Então, basicamente, qual é a história desta imagem e de que forma é que eu utilizava aqui o audio marketing aqui nesta estratégia de negócio e com esta marca. Esta é uma marca de tênis. Sim, é uma marca de tênis. Está aqui. Aira Shoes. Que, basicamente, utiliza uma estratégia muito, muito simples de audio marketing. Ela, para além de enviar para a casa dos seus clientes um ou dois ou três pares de tênis, conforme a compra que os seus clientes fizeram, ela envia também, dentro da caixa, um simples cartão, um simples folheto, com um QR Code. Sim, um QR Code. Exatamente isto que nós estamos a ver aqui no ecrã. Este QR Code que diz ScanMe. Com um QR Code muito, muito simples, com uma playlist. Uma playlist que está no YouTube. E sim. Isto é realmente aqui uma forma extraordinária que a marca teve aqui de agregar valor para a sua audiência. E porquê? Vamos pensar nos tênis. Onde é que nós utilizamos, geralmente, os tênis? Em atividade física. Utilizamos também os tênis quando vamos caminhar, por exemplo. Utilizamos os tênis quando temos aqui uma atividade aqui um bocadinho mais descontraída. E foi exatamente isto que a marca fez. Ela juntou aqui os dois conceitos. O conceito dos tênis com o conceito de caminhar. E permitiu que os seus clientes juntassem aqui os dois mundos, não é? Juntassem o mundo de poderem ter uns tênis giros e poderem também utilizá-los da melhor forma. E para isso podiam utilizá-los como caminhante. E, porque não, ao caminhar, poderem também, no fundo, exatamente, eles falam exatamente aqui de caminhada. Eu estou aqui a olhar para o lado porque tenho aqui outro ecrã para ver. E, assim, os clientes podem desfrutar dos seus tênis e, além disso, ainda podem desfrutar de uma playlist que foi pensada exatamente para os clientes. E, como tu vês, assim, de forma muito simples, de forma a que faça muito sentido, o Audio Marketing é utilizado como estratégia de negócio. que vai, primeiro, agregar valor junto à tua audiência, sem sombra de dúvida, e vai também fazer a diferença na relação que estás a criar com a tua audiência. Assim, de forma simples. E, como tu podes ver, uma simples playlist, uma simples playlist, é que é uma forma de estás a utilizar o Audio Marketing e é também uma forma de, no fundo, tu, no fundo, estás a agregar valor para a tua audiência. Seria ou não seria, aqui, uma forma muito simples, tu poderias utilizar exatamente na tua estratégia. Calculo que sim. Ora, vamos imaginar, eu posso portar convosco. E uma das estratégias que eu também uso é exatamente a da playlist. Por quê? Porque, muitas vezes, partilho com os meus alunos, exatamente, playlist com eles, para que eles possam estar mais concentrados no seu negócio, para que eles possam estar a trabalhar, a criar, então, também a inspirar-se. Podem ser playlists inspiradoras, podem ser motivacionais, podem ser playlists de todos os géneros e mais alguns. Isto é ou não é uma forma muito simples de criar conteúdo, uma forma muito simples de agregar valor, de uma forma muito simples que as empresas, que as marcas, têm para se conectar com os seus clientes. Sim? Faz sentido? Conta-me nos comentários. Mas, não ficamos por aqui. Não, porque quem diz a playlist, existem muitas outras formas de criar conteúdo de audio marketing. Como, por exemplo, vamos aqui imaginar os posts em áudio. Ai, mas o que é que é isso de um post em áudio? Calma. Não é nada de complicado. Pode ser uma simples imagem, em que esteja, por exemplo, uma frase, ou em que estejas a dizer uma frase inspiradora. Pode ser uma simples imagem com um excerto de um áudio teu, de um podcast. E, assim, desta forma, estares a partilhar nas tuas redes sociais, estares a partilhar com a tua audiência, mais uma vez, uma estratégia, um formato de audio marketing. É apenas utilizar a tua voz para criar um post para as redes sociais. Já fazes isso? Conta-me nos comentários. Esta é uma das estratégias que eu utilizo para partilhar com a minha audiência o podcast. Sim, é uma das estratégias que eu utilizo neste momento. E tu podes fazer exatamente o mesmo. Pensando que estás a utilizar a tua voz para conectar-se mais com a tua audiência, estás a utilizar, assim, a tua voz para criar conteúdo simples. Conteúdo que seja fácil de criar e que, acima de tudo, crie impacto com a tua audiência. Que, ao mesmo tempo que estás a gerar valor para a tua audiência, estás também a conectar-te com ele. E é ou não é muito mais agradável ouvir alguém falar do que simplesmente estar a ver uma simples imagem. Claro que é muito mais agradável. Claro que todos nós gostamos muito mais disto. Então, mais uma vez, fiz aqui uma outra estratégia de audio marketing. Então, já falamos dos playlists. E falamos aqui também dos pão sem áudio. Mas existem muitos mais estratégias. Eu vou partilhar contigo mais três ou quatro estratégias que tu podes utilizar como audio marketing. Então, outra das estratégias também, que é muito simples de utilizar, e que tu podes pôr em prática também de forma muito simples, utilizando as redes sociais, são as salas de áudio. Calma, não é nenhum palavrão. As salas de áudio começaram a surgir, eu acho que em 2020, acho que sim, em 2020, foi a mesma altura da pandemia, com uma rede social que praticamente em Portugal desapareceu, mas que ainda continua ativa em outros países, que é o Clubhouse. O que é que é o Clubhouse? O Clubhouse, basicamente, são várias salas de áudio onde as pessoas estão a falar sobre aquilo que mais gostam, sobre a sua paixão. é como se fosse quase um direto, uma live, como eu estou aqui convosco, mas sem termos acesso à parte de vídeo, só acesso à parte de áudio. Simplesmente. É exatamente isso. E tu podes fazer no Clubhouse, ou também podes utilizar outra plataforma que te faça sentido, como, por exemplo, o Facebook, o LinkedIn, também permite isso. Mais uma vez, é uma estratégia muito pouco explorada em Portugal, mas tu tens aqui uma alternativa muito simples, muito eficaz, aos famosos lives, aos famosos diretos. E desta forma tu estarás a chegar à tua audiência de uma outra forma. Estarás a gerar valor e a agregar valor junto à tua audiência e de uma outra forma. De forma simples, mas ao mesmo tempo impactante. Estás também aqui, no fundo, a fazer chegar à tua audiência quem tu és. Estás, no fundo, também a fazer chegar à tua audiência aquilo que tu acreditas, aquilo que faz sentido para ti. Então, já temos aqui três formas de audiomártir. Começámos pelas playlists, e eu trouxe até aqui um exemplo. Depois falámos também dos posts em áudio, e agora estamos a falar aqui das salas de áudio. Mas não ficamos para aqui. Ainda tenho mais duas estratégias para partilhar contigo. Outra das estratégias que eu também acho que faz muito sentido partilhar contigo é o quê? São os audiobooks. E o que é que são os audiobooks? Os audiobooks são uma alternativa, áudio, lá está, em áudio, aos livros. Sim, no fundo, são livros em áudio. E quem diz livros pode muito bem dizer um e-book. Sim, um audiobook pode servir também de, vamos lá a chamar, sei lá, a lead magnet ou o freebie para a tua audiência. Tu podes não mesmo estar a gerar valores junto à tua audiência através dos audiobooks. E o que é que são os audiobooks? Basicamente são a versão áudio de um livro ou de um e-book. E que pode ser criado como? Apenas com a leitura daquele conteúdo. Claro que tem que ser uma leitura pausada. Claro que tem que ser uma leitura onde a dicção esteja, seja passada de forma correta. Claro que tem que ser uma leitura onde o tom seja exatamente aquele que tu queres passar. Mas é também aqui uma das estratégias que tu podes e deves utilizar para partilhar com a tua audiência. E é também uma das estratégias de áudio marketing que ainda é muito, muito pouco utilizada. Eu própria também tenho aqui um audiobook. Sim. Cinco formas de aparecer. Cinco formas de... Deixa-me ir lá ver como é que se chama, que eu nem sei bem como é que se chama. Mas eu já vou partilhar contigo como é que ele se chama. Deu-me agora aqui uma branca. Mas eu já vou partilhar contigo. Só aqui um minutinho. Estou-te para dizer como é que se chama aqui o meu audiobook. Cinco formas de divulgares o teu negócio sem aparecer. Exatamente. Bem, me parecia que era algo assim, mas eu já não me estava a recordar exatamente do nome. Mas já aqui chegámos cinco formas de divulgares. O teu negócio sem aparecer. E assim, de forma bem simples, tu estás também a gerar... No fundo, estás também a chegar à tua audiência. Ok? Faz sentido? Conta bem nos comentários, por favor. Então, vamos lá continuar. Vamos lá continuar. E deixem-me só aqui, que eu agora não estou a ver onde é que estou. Era lá. Ah, aqui estou. Estava aqui um bocadinho perdida. Aqui um bocadinho perdida, mas já me encontrei. Já que eu estou novinho. Então, já falámos das playlists, já falámos dos posts sem áudio, já falámos também das salas de áudio, dos audiobooks. E agora vamos falar também, e agora antes de deixar aqui no audiobook, deixar-te aqui em baixo. Se tu quiseres realmente fazer o download do audiobook, é só ir até www.lilienfm.com audiobook. Eu vou deixar aqui também, aqui em baixo, exatamente. Vou deixar aqui em baixo. Se tiveres-me a ver no Instagram, envia-me uma mensagem no direct, que eu terei todo o prazer em enviar-te também aqui o audiobook para ti, para tu arranjares aqui formas alternativas de divulgares o teu negócio sem aparecer-se. E então falta-me aqui falar da última forma, que eu, no fundo, já falei bastante dela, ainda que de uma forma indireta. Que é então o quê? Que é o podcast. Sim, o podcast é também uma estratégia de áudio marketing. Talvez seja a estratégia de áudio marketing mais conhecida e mais explorada. No entanto, ainda tem aqui uma grande rampa de crescimento. Ainda tem aqui, realmente, uma grande oportunidade de crescimento, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Em Portugal ainda há muito pouca gente que utiliza podcast, principalmente podcast que é utilizado como estratégia de negócio. Então, se eu quiser, é realmente aqui uma oportunidade que tu tens de poderes dar voz ao teu negócio. De poderes, no fundo, utilizar o teu negócio. De poderes utilizar o podcast como estratégia de negócio. Ok? Faz sentido? Então vamos lá continuar. Aqui o podcast, basicamente, é como se fosse um programa de rádio. Onde tu podes partilhar aquilo que tu acreditas, onde tu podes partilhar aquilo que te faz sentido, onde tu podes partilhar, no fundo, o que tu quiseres com a tua audiência e com o mundo. E porquê que eu digo com o mundo? Porque o podcast vai permitir-te chegar literalmente ao mundo. Sim, exatamente. Através do teu podcast, tu podes fazer com que a tua audiência chegue ao mundo. E de que forma? Ao distribuir-te o teu podcast em diversas plataformas agregadoras de podcast, tu estás a falar para os Estados Unidos, estás a falar para o Brasil, estás a falar para a Ásia, estás a falar para a África, estás a falar para a Europa, estás a falar para vários, vários, vários países. Tu tens realmente aqui, na tua mão, a oportunidade de falares literalmente para o mundo. Tu tens a oportunidade da tua mão, de no fundo, poderes chegar ao mundo. Assim de forma muito, muito, muito simples. E desta forma, estas são algumas das formas de audiomarting que eu decidi partilhar aqui contigo. Estas são algumas das formas de audiomarting que tu podes começar a utilizar no teu negócio. Estas são algumas formas de audiomarting que eu preparei para partilhar contigo. Onde? Para partilhar contigo. Num curso muito, muito simples que se chama Cria Conteúdo que Vende Sem Aparecer. É um curso com, acho que são 13 aulas, videoaulas e audioaulas. Mais uma forma de partilhar aqui conteúdo e utilizar estratégias de audiomarting. Onde tu podes realmente perceber exatamente como cada uma destas estratégias podem funcionar. Aliás, como cada uma destas estratégias funciona. Tens o link aqui em baixo, se estiveres aqui no Facebook, que está aqui em baixo, se estiveres aqui no Instagram. Eu vou deixar o link na minha video. Qualquer dúvida, envia uma mensagem privada. E como é que funciona aqui o curso Cria Conteúdo que Vende Sem Aparecer? É um curso muito, muito simples, onde eu vou partilhar contigo todas estas estratégias de audiomarting e mais algumas. Onde tu terás acesso a um passo a passo, para poderes começar já a colocar em prática todos estes formatos e ainda outros de conteúdo e audioaulas na tua comunicação. Tens acesso também a tutoriais, passo a passo, exatamente as estratégias que eu próprio utilizo e as quais eu partilhei com a minha audiência. Ok? Terás também acesso a um grupo de Telegram para colocares todas as tuas dúvidas, onde eu vou estar lá para ti, para responder às tuas dúvidas. É realmente aqui uma oportunidade incrível. 13 audioaulas, 13 videoaulas, o apoio via Telegram por apenas 77 euros. Sim, neste momento podes adquirir este curso por apenas 77 euros. É um curso online para tu fazeres quando e onde quiseres. Podes já começar, sim, já está disponível para tu começares a criar conteúdo que vendes em parceiros. Que podes realmente aqui, no fundo, começares já já a dar voz ao teu negócio aqui de forma simples. Tu podes, no fundo, fazer a diferença na tua audiência. Começares a comunicar com mais consistência. Começares a comunicar com mais confiança. Começares a comunicar de forma diferenciadora e a criar impacto em quem te ouve. Porquê é porque estás a utilizar estratégias diferenciadoras? Porquê é porque estás a fazer diferente? Por isso, realmente tens aqui nas tuas mãos uma oportunidade única. Provavelmente não se vai repetir. Principalmente este valor não se vai repetir. Ele vai ficar à venda por 97 euros, mas tens agora esta oportunidade incrível de te juntares aqui a mim e poderes aprender todas estas estratégias de forma simples e, acima de tudo, de forma impactante. Combinado? O link está aqui embaixo, o link está aqui na minha bio e eu fico à tua espera, sim, fico à tua espera deste lado. Pode já começar a consumir todo este conteúdo de forma simples e, acima de tudo, pode já começar a fazer acontecer. Pode já começar a colocar em prática. Combinado? E assim chegamos ao final aqui do nosso direto. Chegamos aqui ao final aqui da nossa partilha. Qualquer dúvida, envia-me uma mensagem privada, envia-me um e-mail. O meu e-mail está aqui disponível. info.lidianfm.com E eu estou disponível para te ajudar a dar voz ao teu negócio. Combinado? Então vá, um beijinho, até breve!